Fala galera, muito bom estar com vocês aqui em mais um vídeo meu, eu sou o Jaco, para quem não me conhece E vamos que vamos, no vídeo de hoje eu vou mostrar o aniversário da minha mãe Então aqui eu vim fazer a barba aqui no barbeiro, eu vou mostrar tudo para vocês, vai vir minha família, vai vir minhas tias Ela vai fazer uma festa pequena só para as irmãs dela, mas aí vocês vão conhecer um pouco mais da minha família E vai ser bem bacana, fica comigo aí que esse vídeo vai estar show Pessoal, barba feita então aqui, olha a régua E agora eu vou comprar algumas coisas para o aniversário da minha mãe que ela pediu Eles falam mais tarde Bom pessoal, minha mãe não acordou ainda, eu comprei umas flores para ela, para comemorar o aniversário E acho que ela está acordando agora que eu estou ouvindo barulho lá no quarto E vou dar os parabéns para ela, com as flores Ela está, acho que ela está vindo aí Parabéns mãe Bom dia Bom dia Outras flores Ai que coisa mais linda Meu Deus, meu filho Parabéns para a sua família Muito obrigada Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada Cada vez eu preciso mais agradecer a Deus primeiro Obrigado por ter essa oportunidade de ter esses filhos maravilhosos Obrigado por ter me dado a vida também E por consequências netos amados E agradeço muito a Deus, agradeço muito a teu pai que nos proporcionou isso Que hoje ele estaria também de aniversário Ah é galera, hoje é aniversário do meu pai também Minha mãe e meu pai fazem aniversário no mesmo dia É muita coincidência porque eles fazem aniversário no mesmo dia Na mesma hora Na mesma hora Na mesma hora, só que 16 anos depois Eu mesmo não lembrava dessa história Eu quero parabenizar ele também Onde ele estiver Porque ele deixou esse legado maravilhoso Desses filhos maravilhosos E por consequência Três netos maravilhosos também Daqui a pouco vem o meu Daqui a pouco vem o meu Graças a Deus, graças a Deus Muito obrigada ao universo Obrigada Muito obrigada Pessoal, então é aniversário da minha mãe aqui Vou mostrar um pouco do que está sendo servido aqui na mesa A gente está com umas tortas de alho poró com queijo Pastel de carne Bolinha de queijo Aqui a caixa de chá aí A galera que quer chá vai ter café também Isso aqui é de salmão Aqui é Aqui é tipo umas canoinhas de coco E olha essa torta aqui, galera Olha o capricho dessa torta Essa torta aqui É a confeitaria aqui na minha cidade Que é em Estrela, no Rio Grande do Sul Se chama Moinhos de Açúcar Olha o capricho Eu vou deixar aqui embaixo Vou marcar eles O pessoal da confeitaria Porque eu aqui na cidade Eu ainda não tinha visto nada igual É um capricho E eles fazem eventos Também eles fazem Para eventos doces Tem vários Não é só torta Tem várias outras coisas E aqui uma variedade de pão Vários pãezinhos aqui E a gente está esperando chegar a família aqui Que não chegou ainda Mas daqui a pouco eles chegam aí Vem, vêm, vêm Vem, vêm Vem, vêm eu sou um ano depois no aniversário da minha mãe e as irmãs se encontram aqui as quatro irmãs filhos da dona Sônia Lopes, que legal, o encontro muito legal, o aniversário da maninha, fala um pouco aí, então a gente está comemorando porque a gente tem como eu disse antes para o Leonardo, isso aqui não é só uma foto, não é um vídeo, aqui tem histórias, aqui tem memórias, aqui tem saudade, tem caminhadas maravilhosas e sempre sendo as caminhadas não tão boas, são excelentes, estamos sempre todos juntos. Legal, essa é minha tia Rosane, minha tia Ana Lúcia e Ana Maria. Olá, tudo bem? Isso aí, isso aí. E é muito legal ver esse encontro aqui porque a minha avó deixou muita saudade e elas juntas aqui é a essência da avó aqui, da minha avó. E é muito legal estar com a rosa aqui, muito legal, e é uma energia muito boa, elas estão numa felicidade aqui porque, quanto tempo vocês estavam sem se ver? Um ano e dois meses. Um ano e dois meses. E todos aqui passamos pelo Covid também, mas graças a Deus todo mundo conseguiu sair. Estou com meu primo Gu aqui, Guzão também, de Santa Cruz. E é muito bom aqui, galera, estar junto. Família é tudo de bom, né? Fala aí. Comentem aqui embaixo. Família, pra mim, é o maior valor que a gente tem, que a gente tem que preservar, porque é a família que nos une, a família que nos ensina, a família que nos cobra as coisas que a gente faz às vezes sem querer. A família é tudo, gente. Eu sou a maior protetora da família. Tá bom, filha. Vem do teu coração. Família é uma maravilha. Não tá saindo mais nada aqui. Não, não. Não, não. Tudo bate no meu bem agora. Não, agora não tá com a família. Não, não. Não, não. Vai cortar as coisas erradas. Não, não. Olha lá, tudo que quer. Não, entendeu? Só risada. Família que tá só risada. Não, só cada um tem que falar. Os quatro bebês também. Não, não. Essa aqui é a mais velha, essa aqui é a do meia da ponta, essa aqui é a mais nova, essa aqui é a do meio, a mais morena de todas ali, e aqui tá a Tia Nã, que é a do... Que a mãe dizia sempre que eu era a mais branquinha. A mais branquinha, a magmarãezinha. É verdade. E tu é a terceira... A mãe me dizia que era a terceira quarta. Isso. É que a gente tá em ordem assim. É, tá sem ordem aqui, né? A caçulinha é ela. Só um pouquinho mais velha. Só assim um pouquinho mais velha. Isso aí, gente. É só alegria, então... Só alegria, Deus. O que vocês gostariam de falar pros meus seguimores, pros meus inscritos? E hoje o aniversário da nossa irmã Vera, né? Eu também merecia esse encontro, né? Eu tenho muita saudade que as três irmãs moram aqui, eu moro lá em Santa Cruz, então sinto muita falta desse convívio que elas têm mais seguido aqui na região, né? Então hoje nós estamos matando a saudade e tá sendo muito bom nos ver depois de tanto tempo. E nós estamos também fazendo um feedback das lembranças de família, né? Do nosso crescimento, da nossa infância, da nossa adolescência em especial. Que nós vivemos numa cidade do interior. Tudo muito bonito, tudo muito unido. E esse é o maior legado que a gente tem. E é isso que a gente quer passar pros nossos filhos também. Essa união, essa força e esse jeito de se gostar. Tchau, tchau.